Olá meus amigos, olá minhas amigas, estou de volta com muita alegria para levar até você informações aqui no nosso canal no JNTV. Embora hoje não seja uma notícia boa em relação ao nosso cantor Cristiano Neves, não é sobre a saúde do cantor não, é sobre outro assunto que você vai descobrir aqui no decorrer da gravação deste vídeo. Amigo da onça, não podemos confiar, você não deve confiar em pessoas que se dizem amigos da gente. Olha, o Cristiano Neves, ele recebeu, na verdade, eu posso chamar isso de golpe, pela inocência, pela amizade de algumas pessoas, né? Alguém ligou para ele, um conhecido dele, acabou pedindo senha e nome de usuário do canal do YouTube dele. Eu havia vindo dizendo aqui, respondendo a alguns dos nossos seguidores, que o canal estava em manutenção. A gente não está em manutenção. O canal do Cristiano Neves foi excluído do YouTube. Por quê? Porque ele passou a senha para uma pessoa indevida, que usou de má fé e acabou excluindo o canal dele. A pessoa questionou para o Cristiano, dizendo que oficial não poderia existir. Cristiano Neves, oficial, já existia alguém com esse nome, né? Então, o Cristiano, na inocência, passou a senha e esse cara não sabe o que fez, ou se foi o YouTube, né? Ou foi o Amigo da onça que acabou deletando o canal do nosso cantor Cristiano Neves. Cerca de 628 mil pessoas estavam inscritos nesse canal. E muita gente me perguntando aqui, né? E eu realmente estava imaginando que o canal estava em manutenção. Não está em manutenção. O canal está excluído e agora vai dar um trabalho muito grande. O YouTube vai voltar porque não pode. Gente, o YouTube vai ter que rever essa situação. Não foi o Cristiano Neves que deletou o canal. Então, o que vai acontecer? Tem que mandar uma carta, uma justificativa muito bem feita para o YouTube para voltar o canal do Cristiano Neves. Foram anos de trabalho. Arduo. Não é fácil gravar isso aqui, não, gente. É difícil, né? É muito difícil. E eu falei num vídeo aqui. Nós somos o que temos e tem muitas pessoas que têm inveja da gente. Acabou de acontecer com o Cristiano Neves. Não bastasse o quadro de saúde dele. Enquanto ele estava lá no hospital, no Beneficência Portuguesa, alguém aproveitou dessa situação para prejudicar literalmente o cantor. Eu fico indignado com isso. Como existem pessoas de uma fé? Não podemos confiar, né? Não podemos confiar nesse tipo de pessoas. Vamos então fazer o seguinte. Eu vou ouvir o Cristiano Neves porque hoje eu estava muito feliz mesmo. Mas quando eu vi essa notícia dele, eu vi o link do meu canal, vi o link do meu celular aqui. imediatamente já vim gravar esse vídeo aqui para esclarecer para os nossos seguidores. Vamos se inscrever no canal. CN agora, Cristiano Neves. Viu, gente? CN separado, né? Cristiano Neves. CN junto, Cristiano Neves. Então, Cristiano, com a palavra. Olá, gente. Beleza? Cristiano Neves passando aqui para abraçar todo mundo, viu? E dizer que eu estou com muita saudade de todos vocês. breve estarei voltando, viu? Tá bom, gente? E vocês estão me perguntando aí o porquê, o motivo aí, né? Qual o motivo que o canal Cristiano Neves Oficial saiu do ar, né? Foi excluído, né? Do YouTube. Tá? Eu estava internado agora, dia 15, né? Na semana passada, dia 15, do 11, no Hospital Beneficiência Portuguesa. E um amigo me ligou, né? Falou comigo que eu tinha que mudar o nome do meu canal, porque o meu canal não poderia ser Cristiano Neves Oficial. E sim, só que eles vieram Neves, porque Cristiano Neves é o meu nome artístico, né? E eu falei, será? É Nelsinho Rezendes, né? E eu falei, será? E ele, com certeza, é que não sei o quê, porque o seu nome artístico é Cristiano Neves, não tem nada a ver, tem que ser Cristiano Neves, e tá lá Cristiano Neves Oficial, não sei o quê. O canal com 624 mil inscritos, 3.334 vídeos postados, viu? Aí ele fala isso, que o canal tinha que ser Cristiano Neves, não Cristiano Neves Oficial. E eu confiei, né? Confiei, acreditei. Ah, você tem que me dar o e-mail, a senha do canal para eu me arrumar. Se você quiser que eu arrumo, tá? Eu sei arrumar, eu sei fazer isso aí. Eu falei, tá bom. Vou confiar em você. A responsabilidade é sua, tá? E você é o responsável por isso, tá bom? Ele falou, tá bom então. Pode mandar, eu mandei o e-mail e mandei a senha para ele, né? Esse foi dia 15. Quando foi no dia 16, eu fui entrar no outubro no canal. Cadê o canal? Cadê? Vermelhinho lá, não existia mais. Esse canal não existe. Aí eu falei para ele, ah, rapaz, o que aconteceu com o canal? O que você fez com o canal? Eu falei para você que ia acontecer isso e você falando que não ia acontecer. Confiei em você, rapaz. E ele fica jogando para aqui, para aqui, para aqui, para lá. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se foi ele que clicou em alguma coisa errada lá. Eu não sei se foi o outubro que ele tirou oficial. Ficou só o Cristian Neves e acho que já tinha um outro canal como o Cristian Neves. E bateu de testa e o outubro tirou do ar, né? Com certeza. Então, aí eu, no outro dia, eu mandei um e-mail para o YouTube, para o Google, né? Mandei um e-mail para o Google e eles me responderam o dia seguinte, no outro dia, dizendo que o canal foi excluído definitivamente. Então, quando é excluído definitivamente, eu acho que não tem mais volta, entendeu? Aí fica difícil. Eu não sei quem excluiu esse canal, se foi o Vírus, se foi o Nelson Rezendes, se foi o YouTube que excluiu, entendeu? Então, eu quero saber de vocês quem eu vou processar. Eu vou processar o Nelson Rezendes, por ter feito isso, ou o YouTube, entendeu? Então, você escreve embaixo aí, me dá essa posição aí, ou ninguém, né? Eu não sei. Criar outro. Como eu tenho a minha marca, agora a minha marca, meu nome é patenteado desde o início da minha carreira, né? Marcas e patente. Aí, agora eu peguei o certificado, agora eu vou abrir um outro canal, tá? Um outro canal, CN Cristian Neves, tá? Já tá aberto já o e-mail, o canal já. Agora falta postar vídeos, se vocês me ajudar aí a crescer esse canal novamente, tá bom? E vou repostar todos os vídeos que foram excluídos. Vai dar um trabalho que, pelo amor de Deus, são mais de mil vídeos, entendeu? Então, no modo possível, eu vou colocando os vídeos e tal, de boa. Aí, vocês vão compartilhando e vão me dando essa força aí, viu, gente? Mais uma vez, tá bom? Enquanto eu resolvo o outro, o que vai acontecer com o outro, tá bom, gente? Um beijo pra todo mundo, um abraço, tá? E essas coisas acontecem, tá? Mas, do modo possível, o meu advogado vai tomar conta disso aí. Vamos ver como fazer. Um abraço pra todo mundo. Felicidades, porque os meus vídeos, são mil e trezentos e poucos vídeos, não foi feito brincando, foi feito trabalhando, editando, um trabalho danado pra editar, pra postar, pra filmar, sair por aí filmando, viajando, entendeu? Aí vem o YouTube, não sei quem foi que excluiu e excluiu o meu canal, entendeu? Mas, se eu entrego nas mãos de Deus, tá? Tudo Deus resolveu pra mim, com certeza. E vai acontecer que esse canal novo, CN Cristiano Neves, vai explodir, que a audiência tá aí logo, logo, chego, até passando aí desses inscritos, essa quantidade, com certeza, viu? Beijo pra todo mundo, muito obrigado e ficam com Deus. E todos vocês de qualquer parte do Brasil e do mundo, olha. Beijo carinhoso aqui do cantor Cristiano Neves. Valeu, galera, tamo junto. Gente, é preciso ter muito cuidado com as pessoas. É preciso. Senha de banco, né? Senha do seu celular, pra não invadir a sua privacidade. Isso aqui dá trabalho, isso aqui tem toda uma produção. Imagina quanto ficou constrangido o Cristiano Neves com essa situação. Deste amigo da onça que pegou o nome de usuário e também a senha pra trocar. Trocar pra quê? Não existe isso. Tava maravilhoso o canal dele. Muitos conteúdos, músicas novas, clips. Se ele fez backup, tudo bem. Ele vai conseguir. Mas tem muito conteúdo que ele vai reaproveitar aqui deste canal do JNTV. Ele vai poder reaproveitar alguns conteúdos aqui deste canal também. Mas vamos ter cuidado, hein? Olho na pessoa que se diz ser seu amigo. Porque este aí não. Este aí não é amigo. É da onça. Amigo da onça. Essa expressão é muito justa. Amigo da onça. Eu fico pensando como é que está a consciência deste camarada agora, hein? Se você pegar um canal de 628 mil inscritos e fazer o quê? Deletar? Ou foi o YouTube? Se foi o YouTube, a gente vai recorrer. Nós vamos recorrer e trazer esse canal de volta. Quando o cantor Cristiano Neves é tocado, fere a mim, fere ao público, fere aos meus amigos, fere a minha ferida. Então, gente, inscreva-se no nosso canal. Se gostou, comente também e vá correndo lá no CN Cristiano Neves e inscreva também. Vamos fazer o seguinte? Se a gente não conseguir, por enquanto, o canal de volta, vamos lá. Vamos inscrever no canal do Cristiano Neves. CN Cristiano Neves, tá bom? Grande beijo para todos. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser. Ele há de querer.